Fala galera, aqui é o Rodolfo do canal DBF Transporte Coletivo Hoje vem o dia 25 de 4 de 2023, venho com mais uma movimentação de ônibus Agora no metrô Barra Funda, começando pelo carro 80123 da Transpass, pela 778J41 Com duas taipas, metrô Barra Funda, chegando no metrô Barra Funda Lembrando que se estiver gostando dos vídeos do canal, por favor deixe seu like Seu like ajuda muito, ele ajuda o Youtube a identificar que você está gostando do canal E sugere ele para mais pessoas E se não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações Assim você não perde nenhum vídeo do canal E ali um gate do fretamento, prefixo 282 Aqui com o 48P, está pronto para fazer a viagem de volta O 22639 da Sambaíba O Milênio 4, que segue sentido Pedra Branca Ele estava encostado aqui para andar o horário, agora deu horário e está indo na favelinha Ali um masquero Granvia da Norte Bus, prefixo 16178, pela linha 838P E o Transpass, em Caio Milênio 4, 80391, pela linha 748R E logo ali uma parte de 4 da Spencer, prefixo 215128, pela 1793 Chegando no metrô Barra Funda também né Ali um Milênio 5 da Transpass, no nosso Milênio 5, prefixo 80067 Logo ele estava indo para cá Ali um Milênio 5 me tapou que ele estava indo embora, que é uma pena Ali o 25149, da Dispenser O Milênio 5 estava parado aqui, que eu filmei no início do vídeo Ali um trem com a frente do padrão da Septembre e a lateral da via mobilidade E aqui você bolou o trem com o Alston da linha 8, da linha 3 do metro Ali é o C31, já está com as laterais esquentadas Saindo do Barra Funda, seguindo para o Juro Prestes Ali um Caio Milênio BRT, aqui em Trudeado, aviação Santa Brita 129F É o carro 1082 Ali um Milênio 3 da Transpass Carro prefixo 080054 Pela 748P Não, 748R, corrigindo Ali um Milênio 4 da Sambaíba Pela linha 208M, o carro é o 2, 1, 2, 5, 4 MTO Ali um Milênio 5 da Transpass Carro prefixo 80062 Pela linha 719R Tem do lado, meu pequeno Uma Tão Nermais da Norte Busco Prefixo 16083 Pela 9783 E logo outra Tão Nermais O 1, 9, 1, 6, 1, 9, 7 Pela 9785 Conseguiu um Milênio 5? Ali um Milênio 3 da Aviação Santa Brita Carro prefixo 1991 Pela 8035-51 Vindo de Peru E ali um Milênio 4 da Aviação Gato Preto O 82726 Pela 8091-21 Ali uma bola ali da Zumba Que faz o Tretamento da UAB É o carro 512 Antigamente era a Santa Rita Que fazia esse tratamento Só que agora é a Zumba Ali temos dois Mascarelos da Norte Busco Não, um é da Spencer O 2, 5, 1 e 1 É dois da Spencer Pra 2014 E o 2, 2, 2, 09 Também pra 2014 Lá atrás Um Milênio 5 da Gato Preto E a frente Outro tratamento da Zumba O Mascarelos da Zumba É o 903 E o Milênio 5 da Gato Preto É o 82775 Pela 857P Esse aqui foi um dos primeiros Milênio 5 A chegar na cidade E um detalhe Pra máscara das lanternas A Gato Preto Não gostou das lanternas Que vermelho Detalhe da lanternas Vermelho Até lá em cima Ela pintou tudo de prata Eu achei que ficou feio Assim, sinceramente 1, 0, 8, 5 E aí, você achou que a lanternas traseiras Do Milênio 5 Ficou bonita assim? Ah, não Ficou feio Matou Parece dois chifres Pra mim matou O Milênio 5 E ali outro Milênio 5 da Gato Preto É diferente Mas O Milênio 5 da Gato Preto E pra Zane até o teto Ali o Dois Mascarelos Da Norte Bus Agora sim, Norte Bus O 1, 0, 4, 4 Para a 978P E 1, 0, 4, 6, larger E 1, 0, 9, 0, 4, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Acho que aqui do metrô Barra Fulano, tem toda essa linha da gata preta, ou não? Não, tem outra delta linha ali. Ali o 1.4 da Sambaíba, é o Calter fixo 2.279, pela 148P. E logo atrás, outro masquedo da Norte Busso, o 1.6727, pela 978P. Ali o 1.4 da Santa Brisa, é o carro prefixo 1.02.07, de Scal Novos. 948A. E outro mascarinho da Norte Busso, o 1.6128, pela 938P. Já nem estou falando no sentido que ele está indo, por causa que é tudo metrô Barra Fulano, tinha lá metrô Barra Fulano. Ali o Sambaíba, olha quem entrou tudo lá, Milênio BRT. 2.5.1.5.7.7. Ali o Apache 24 da Transpass, e o Milênio 5 da Sambaíba. Pena que o Milênio 5 não vai entrar aqui. É o 8.0128. Já estou dando um dica para ele. Perdeu. É o 2.012 da Sambaíba. Pela 281. Não vai ter como atravessar e pegar ele. E é nada, né? É nada. Outro Apache Leap 4 e ficou no farol. Uma Apache Leap 4 Transpass, então eu já vou filmar o UDA e o Milênio 4 da Sambaíba. Esse é um pouco legal assim. É, se não fosse esse carro aí. Vai entrar aqui ainda. É que você voar assim sempre. Milênio 4 vai, será? Não. Ali o BRT é o 2.1.6.2.8. O Milênio 4 é o 2.1.2.6.5. O BRT está pela 1.75P e o Milênio 4 que é 1.7.8. Muuu. É só grampola. Ali o Apache Leap 4 da Transpass é o carro 8.0131. 2.778J. Aí uma mascarelinho da Spencer, que é 2014. O 2.5297. E outro Apache Leap 4 da Transpass. O 8.0149. Também da 7.7.8J. E um mascarelinho da Norte Bus. Pela Norte 38V. O 1.6.3.7.5. E outro Milênio 5 chegar no estado de mascarelinho. Será que você faz foto dessa vez? Ali o Gran Via é o carro 2.5.1.5.2. Dá um 7.9X. E o Milênio 5 da Gato Preto. O Tablet 875P. É o carro 8.0149.2.7.5.4. O Sato que o primeiro é no 5 ele passa com uma fechada que ele vem de lá. É ruim de foto? O ângulo que ele vem. É. Ali o 8.0149.2.7.7.5. Ele vai virar aqui. Acho que saindo reto. Já foi eu aqui. Passo aqui tipo esse. Legal. Ah. Saiu boa sim. Saiu boa. Saiu boa. Saiu boa. Bem usava. Ah. Ali um mascare. Dois mascarelinho do Gran Micro. Da Norte Bus. O 1.4.6.9. Pela 9785. E o 1.6.2.3.1. Pela 9785 também. Ali o 1.6.2.1.628 da Sambaíba. Indo embora. Não sei qual a linha que é ali. Acho que deve estar indo para o Metro Santana. 1.000 NBRT UDA da Sambaíba. Lembrando que eles vão se ativar esse ano. Já hein. Normalmente. É o carro 2.1.5.1.0. Eu acho que já tive esse ano já hein. Ficamos para os mais velhos. 1.000 NBRT UDA da aviação Gato Preto. É o carro 82649. Pela 809U. Barra 21. O 2.2.2.2.0. 1.4.0. 1.48. 2!!0. ocho. 2.5. 3.5. 1.이라고. 1.32.1.629. 1.2.2.2.2.2.0. 2.6.0. 1.2.0. 1.2.2.2.0. 1.0.4.0. 1.4.0. 1.5.0. Ainda não consegui engolir isso que a gato preto fez, ficou feio demais viu, tem leite que gostou que eu ouvi comentário quando ela fez isso, mas realmente não me desceu. Olha ali o 21835 passando o sentido para lá de volta. E um rodoviário com turismo, um G7 ali ao lado, um Apache Vip 4. Não sei as empresas ainda, vou ver agora. O Apache Vip 4 é da Grupo Pungá, carro 20772 para a 339, o fretamento é da Vale do Tietê, é o carro 836. Então vou ficar no vídeo por aqui, se tiverem gostado e assistiu ao final e não deixou o like ainda, deixa o like, seu like ajuda muito. E se não for inscrito, olha o Mileno 5, encerrando bonito com o Mileno 5, carro 80070 pela 719R. Então vou chegar no vídeo por aqui, vou para outra movimentação de ônibus lá na outra ponta do terminal Barra Funda, provavelmente o último vídeo do dia. Valeu galera, até o próximo vídeo.